Imagina, cara, no Aeronberg, o atleta ele vai poder tirar a camisa e fazer a pose dele. Não, 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 aí também não é assim, não é bagunça. Fala, fala, fala. Sabe por quê? A minha esposa não é obrigada a ver você pelado pousando no meio da academia de cueca, cara. O que será que não quis dizer? Olha aqui atrás, aqui, morou, cara? É onde fica todo o lixo, toda a sujeira, morou? Dia 1º de abril, nas novelas da tarde do SBT, a dona. O sonho de Valentina virou um pesadelo. Fechando a academia, fechando a academia, brotou uns oito caras, sete caras, policial, pra que isso, pra que isso, velho? De traição, intriga e fortes emoções. Cara, mas o que eu tô falando é o seguinte, tipo assim, tem academia funcionando clandestinamente, é igual o CD do Cariano. Mas existe alguém disposto a tomar esta feira. Chego pra treinar do nada, tem um monte de policial lá, academia fechada, sabe? Eu, paizão, gerar conteúdo pra Lelis. Igual aconteceu com o Lelis ontem, nenhum youtuber me ajudou. E não para por aí, a estreia mais esperada. Então por isso que eu apresento a vocês, não só a minha mais nova academia, eu apresento pra vocês a VL House. Vira e já mostra a academia. O sucesso está de volta. A dona. As histórias que mexem com você, estão aqui. Oi meu floquinho de neve. E aí minha brisa, tudo bem? Veio visitar o seu ursão, é? Eu vim te ver porque eu preciso de uma ajuda, eu estou retido. E o meu bíceps está rompido. Você está retido porque a retenção é líquida. E você sabe que é a minha nuvem, né docinho? E o bíceps rompido não está doendo tanto de quando rompi seu cabaço. Mas ainda assim, eu preciso tomar um remédio, talvez um supositório. Você pode me receitar, Brisa? Então vamos fazer assim, meu chantilly. Eu vou poder te medicar agora e receitar uns remédios para depois, tá bom? Eu vou te passar agora uma erva natural. Mas Brisa, eu tenho que fumar mesmo? Não vai fazer mal pro meu pulmão? Se fosse boa, chamava boa conha. Para depois, rola um trio de oito em oito horas, de piroca oral após cada refeição. E sopra cu em supositório todos os dias antes de dormir. Fábio miga, meu coração por te bate. Como os peitos da biscate. Que isso, Mongo? Meu ovo por te bate. Entrando no combate. Hoje eu vou fazer o shake da Luciana Gimenez. Primeiro argamassa. Basta mais que eu adoro cagar vermelho. Olha a esponja, pode fazer menos, viu? Menos, por quê? Sua mãe mandou você tomar. Fake news, calúnia. Mongo, finge que é ovo maltine. Toma. Cadê a mamadeira? Que mamadeira? Tu quer mamar no peitinho também? Vem cá, eu te dou o peitinho. Esse peito arrombado? Me chamaram aqui pra jogar o jogo do pão. Porra. Tava querendo perder pra tomar outro leite, vou não. O jogo do pão é mais tarde. Olha aí, do Fábio miga eu nem enchi. Só isso. Um brinde ao véio da Grote que nos patrocina. Sai, demônio! Olá, tá indo vomitar só pra beber duas vezes, guloso. Delícia! Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta, vai ver que um dia a gente se encontra. Mauricião, quem é esse? É o dono do box de crossfit. O que tem aqui na frente? Sim, Renato. Ai, tem que tirar meu traje da Porsche. Será que ele quer caixa emprestada? Eu nem comprei ovo essa semana. É você que é o dono desse CD? Eu mesma, a estrela maior da maromba. Nascida do fogo no rabo, mãe dos dragões e Godzilla, dinossauro. Eu quero fazer uma competição. Competição de quê? Circuito, pode chamar sua turma, eu tenho um exército de blogueiro. Não precisamos de turma, nós temos Fábio Miga, vem tranquilo. Oiê! Ai, calma. Ai, o Black Vibe bateu, passa peso. Não é assim, treino de crossfit. Nós não focamos no peso. Devemos trabalhar todos os grupos musculares uniformemente para ter um resultado. Tá comp... Ai! Quer moleza? Senta no colo do Tô Duro. Um sujeito que trabalhava na The Week. Você conhece a The Week, Juana? Então, a The Week é uma boate gay de São Paulo. Já fui várias vezes lá. Exato. É uma boate gay de São Paulo. O Júlio batia cartão toda sexta-feira. Já fui muito na The Week. Chegava sexta-feira, ele ia, sábado ele ia. Rapaz, eu desconfio, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Desgramado. Então ele é? Renato, eu vou ficar com a bunda daquele jeito ali, igual a borboleta. Se for assim, eu não quero não, pô. Você não saiu do casulo? Como assim, irmão? Tá desacatando a autoridade? Eu não sou doida. Então se explica melhor. Para mim, delegado da bronha, se você tiver com bumbum igual a borboleta, comigo você sempre terá um jardim. Agora, delegado, quer dizer, delegado, preciso que você deita, bem bonitinho. Para que isso? Acontece o seguinte. Com os meus meninos, o treino é mais pesado. E você, além de ser um pouco mais velho, também é delegado. Então eu não posso botar pra torar de qualquer jeito. Tem que chegar no papai e mamãe. Eu, quando faço apreensão, mesmo sendo réu primário, eu trato com toda violência. Então espero de você a mesma conduta comigo. Pode botar tudo? Claro. Inclusive eu queria até falar com um rapaz e um tal de Júlio Brisa Lestrinho. Júlio tá escondido. Quer dizer, ele não tá aqui. Já que pode torar, então vem aquecer o manguito. Ai, então é hoje que eu vou inaugurar as algemas que eu comprei no sexy shop. E aí, galerinha do canal Fefrango Pro, beleza? Hoje a minha convidada é Charada Aquela, que não deve ser nomeada. Oiê, pessoal. Hoje ela vai sentar nos meus ferros, fazer agachamento de fio terra. Nós vamos cortar a cebola. Ó. Hoje eu vou chorar demais. Podemos ver que ela já prendeu o cabelo, sabe o que é isso? É trança, tio. Ele nem bate na bunda. Seu cabelo não bate na bunda, mas pode deixar que eu bato. Bora. Morto, vivo. Ressuscita qualquer um. Agora, exercício isolado. Soca nela. Preciso dizer que eu tô ficando nervoso. Tô esquentando a cabeça com esse treino. Calou na cueca, bicho. Jú, eu sou vereador e vou mandar te investigar. Nossa, por quê? Pra ver se você não tem rabo preso. Se você não tiver, eu vou ter que entrar com recurso. Galera, esse foi o treino com a mulher cebola. Eu sou o cara alho. E agora nós vamos pisar um tempero. Comida caseira. Galera, eu achei esse mendigo na rua e chamei ele pra me ajudar a fazer uma cerca. Mongo, o que é que tu vai querer pra me ajudar? Porra, tu tem uma ervinha medicinal aí? Porra, eu tenho só erva doce, Mongo. Pode ser? A normal já é cheirosa. Imagina a doce, vou querer um quilo. É o seguinte, pra fazer uma cerca, tu tem que ter uma tronca grande, entendeu? Eu já vi umas fotos tuas aí, já vi que tu tem, mas tem que saber botar com força. Vem, Mongo, pode vir. É assim, ó. Pode vir com o Mongo. Pra pegar no pau não tem força não, mas no ferro. Porra, Léa Esponja, ainda bem que na dublagem não sou teu pai, hein, meu irmão. Que vergonha. Um ferrinho de três quilos desse? Não, deve ser uns três e meio. Tá aqui, ó, galera, pra provar pra vocês aqui, ó. O mendigo não tá trabalhando de graça. Aqui o pagamento dele, ó. Um quilo de erva doce. Porra, vou dar uma diabetes. Eu não falei pra vocês, mas essa cerca é pro Ricardão ter onde pular aqui, ó. Vem, Mongo, pode vir com o Mongo. Furou nem a grama? Então espera que eu vou botar o blazer pra dar um pulo aí, ó.